Olha essas palmas E aquele passinho de dança Vai lá Quer ser mais rendimento da caçuba Vai lá É isso aí Então bora lá pôr as mãos no ar Vamos para a Biocan Vamos voar banhazo Eu quero ver toda a gente a cursir Sula, bora lá Quando for grande vou ser prof do in-surf Enquanto danço rodo e faço spring dance Que como a gangonda é de Biocan E em Biocan a gente diverte imenso Quando for grande vou ser prof do in-surf Enquanto danço rodo e faço spring dance Que como a gangonda é de Biocan E Biocan a gente diverte imenso Era para ser dura e machiada Era a Ana só Sim, só a Ana era por cento e noventa Nos anos oitenta E entre a colherada chorava sempre faminta Sempre vestida como um mini comunista Com roupas que eu bem fazia como deusa Se eu queria ser pinosa ou vestir Corvo rosa ou vestir Gente bonda na ginástica da moda Com sabrinha prateada Fica com lã Pina de pequeno pão e descovada Esparo banano Tinha a mania de pôr as cores a conviver No meu item inteiro Rosa com vermelho não podia ser Uma noquiva que não dormia à sexta E no manhã sempre quis menos conversa Uma copinha todo lado O becês já acramecia com o pai A mesma atenção do Zeca No meu item inteiro Quero ser o mais bafado do que Susaninha Alguém sem ser malo, seja comigo Ainda tem alguns postais, mas se te ilumina Enviados pelos pais de qualquer destino E se alguém vou perguntar pelo pai, pela mãe Eu sei, sei For o papai, a skin, by a skin For o papai, a skin, by a skin For o papai, a skin, by a skin Foi um programa, não sei pelo clitza E quando eles são de infastos frinquentes Que como a gente volta é do byorkan E em byorkan Nas de diversidades Foi um programa, não sei próprio e certo E quando eles são de paz, printense Que como a gente volta é do byorkan E em byorkan Nas de diversidades A visão do meu sofrimento a mano Chega de medo, em cima de um correntão O pobre um bravo, e se desculpa Todo sábado cedá, mesmo no rincão Acabava com a arca do café ao pé do rei E na cúmula e os joares que eram do meu príncipe Ana da bronca Sempre do contra E coragem de deixar-lhe As miúdas da apretação Às escondas Para os criaturas Conhecerem e fingidas Como amigas à opção Oh Ana, onde está a grita em azul? Eu não sei Não faço ideia Mas aquelas minhas devem saber Com o empadário Dei uma primeira vez E ainda me lembro Como se fosse hoje Escutei a minha voz E tanto se riu Cantei debaixo da mesa Com vergonha-me escondiu Tal espiquei o grato amarelo Numa poeira No novo caderno Muita ilugio pela redação E muita paciência Para poder da documentação Quando for rando Você prova do insert Enquanto dance Quando em passo Print dance Que com a gente Quando é do By-Arcane E em By-Arcane A gente tivete imenso Quando for rando Você prova do insert Enquanto dance Quando em passo Print dance Que com a gente Quando é do By-Arcane E em By-Arcane A gente tivete imenso Print dance Vem do By-Arcane O braquinho Em vez do By-Arcane O e-box É do By-Arcane Vai-Arcane 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 Print dance Vem do By-Arcane A gente tivete A vida Vai-Arcane O e-box É do By-Arcane O e-box É do By-Arcane Con from É do By-Arcane A gente tivete imenso Ei, quando vou grande você prova tudo em seu E quando penso, pode fazer Mas sei como a gente encontra, é do vai a quer E vai a quer, a gente divide-se em mim Sou ao meu prazer O meu nome é Capricula Faz o amor pra vocês Fazem-me de Deus Até a próxima Muito, muito obrigada E visitam-se Let's go